As vezes eu penso em lhe esquecer No mesmo instante eu volto atrás Porque um carinho igual ao seu Pro meu coração não me encontrarei jamais Você é meu sonho, amor desejado Dei seu pra sempre, meu anjo adorado Não queiras fugir, amor, de meus braços Porque o fracasso me fará sofrer Nossos corações assim decidiram Viveremos juntos até morrer Não posso viver sem você, meu bem Agora tomei essa decisão As horas que passam longe de você São anos de angústia a me torturar Você é meu sonho, amor desejado Serei seu pra sempre, meu anjo adorado Não queira fugir, amor, de meus braços Porque o fracasso me fará sofrer Nossos corações assim decidiram Viveremos juntos até morrer Não queira fugir, amor, de meus braços Não queira fugir, amor, de meus braços Tchau! 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 Tchau!